Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte gente, dois jogos, duas vitórias no Campeonato Brasileiro, né? Vocês podem até falar, ah, mas foram vitórias contra América e Juventude, times que vieram da Série B, times que a gente tem que ganhar mesmo. Tudo bem, você pode pensar assim, na teoria é muito bonito, né? Mas quando você tem um campeonato de 38 rodadas, e 38 rodadas é coisa pra cacete, naturalmente percalços existem, oscilações existem, sabe? E a partir do momento que a gente evita esse tipo de oscilações contra times piores, eu já fico bem feliz. E a temática do vídeo vai ser essa. Como o Atlético deve evitar perder pontos que lamenta no fim do Campeonato? Quais são os pontos que a gente lamenta no final do Campeonato? Pegando 2020 como exemplo. Empatar com o Fluminense com um gol contra na Arena, Perder para o Palmeiras com um gol no último minuto. Perder pênalti contra o Botafogo, que poderia ser um jogo legal de só uma vitória. Franco contra o Braganti, que poderia ser mais uma vitória. Enfim, resultados assim que empate contra a Curitiba, derrota para a Bahia, no momento que os dois estavam brigando para não cair. São uma série de 10, 11, 12 pontos, que eu sei. Vai acontecer em algum momento que o Atlético vai perder pontos. Não estou falando que a gente vai ter uma campanha intacta, sem nenhum tipo de percalço, não. Vai acontecer. Mas eu prefiro perder pontos para Grêmio. Prefiro perder pontos para o Flamengo. São pontos que a gente sabe que em algum momento a gente vai perder. Flamengo no Maracanã é difícil para cacete de pontuar. Grêmio na Arena do Grêmio, difícil para cacete de pontuar. São Paulo no Morumbi, difícil para cacete de pontuar. Mas se a gente fizer nosso dever de casa, contra a Juventude, contra a América, contra a Chapecoense, contra até times de um nível melhor, Fortaleza, Bragantino, Ceará, Santos, Corinthians, a gente vai poder chegar e tropeçar nesses jogos. Porque a gente vai fazer já a nossa gordurinha. A gente vai dar respaldo ao trabalho. Respaldo à campanha. Eu acredito que você tem que fazer, para estar em uma boa colocação, cerca de 30, 35 pontos por turno. É o que eu imagino que o Atlético possa fazer nessa campanha de Campeonato Brasileiro. O Atlético já tem seis. Ganha de América e ganha de Juventude. Faltam 29. Ganha de Chapecoense. Ganha de... Vou pensando aqui. Ganha de Corinthians. Ganha de Santos. Ganha de Bragantino. Ganha de Ceará. Ganha de Cuiabá. São mais seis vitórias. Nenhum é impossível. Mais 18. Aí começa a catar um pontinho ali contra Palmeiras, um pontinho ali contra Flamengo, um pontinho ali contra Inter. Consegue fazer os 35. A questão é, uma derrota leva a outra. Lembrando que o Atlético, temporada passada, também ganhou os dois primeiros jogos. Eu ganhei do Fortaleza em Fortaleza, ganhei do Goiás. Então, eu não vou me empolgar. Não vou sair do salto. Quer dizer, vou sair do salto. Vou ficar bem com o pezinho no chão. Porque pode ser mais um início de campeonato que não se justifique ao passar das rodadas. Mas só o fato de dar uma demonstração que vai ser competitivo o suficiente contra essas equipes, ao ponto de não dar brecha para times piores que o próprio Atlético, já me empolga. De verdade. Por que se a gente for pegar o jogo contra o América? O jogo estava ali, enrolado, caminhando para um 0x0. Chamou o banco de reservas. O banco de reservas entrou e deu mais qualidade. Jogo contra o Juventude. Primeiro tempo, muito estudo e tal. Sabe? Foi para o intervalo. O Antônio consertou algumas situações. O time começou a pressionar mais. O time começou a incomodar mais o Juventude. O time fez um placar melhor. Ainda entraram os jogadores que estavam no segundo tempo. Deram mais essa sustentação. Então você vai achando maneiras de se sobressair a times que em alguns momentos vão ter muita capacidade física. Times que vão lutar. Vão te enxergar como final de Copa do Mundo. Mas você não pode oferecer de mão beijada esses pontos. Você é melhor atlético que a grande maioria do Campeonato Brasileiro. E para você se comportar como melhor, você tem que saber suas qualidades. E essa questão do elenco eu acho fundamental. Eu acho fundamental. Ver que o Atlético está entendendo que tem um bom elenco e que estudou para ter um bom elenco. Enche meu coraçãozinho de alegria. Enche meu coraçãozinho de alegria saber que a gente precisava de um lateral direito melhor do que a gente tinha com o Bro Bro. Apesar de eu achar que a permanência do Bro Bro era justa. Mas a gente vê o Marcinho entregando mais com o Jonathan. A gente vê uma zaga com a recuperação do Aguilar, com o Zé Ivaldo mais maduro, com o Juan Patrick surgindo. Uma zaga melhor. A lacuna do reserva do Abner vem sendo bem preenchida pelo Nicolas e apesar das críticas em alguns momentos justos. Setor ofensivo. Chegada do Babi, chegada do Terence, evolução do Jadson, os garotos que ainda podem entrar. Cria um leque de opções muito maior. E traz para o seu elenco o quê também? Concorrência. Concorrência faz com que o jogador entre em campo com a certeza que ele vai precisar entregar o máximo para continuar jogando. Vocês podem até achar que não. Mas jogador de futebol gosta de jogar. Jogador de futebol gosta muito de atuar. Gosta muito de entrar em campo. Então ele vai querer se justificar. Contra o Juventude, vários reservas jogaram. Reservas. Léo Cittadini se justificou. Matheus Babi se justificou. Carlos Eduardo se justificou. O próprio Marcinho. São jogadores assim que você vê a atuação e qualquer momento não positivo do Kelvin, do Renato Kaiser, do Vitinho, a torcida vai lembrar. O treinador vai lembrar. Então eu acho que é um ponto muito importante para a gente falar desse sonho de campeonato brasileiro. Não perder pontos para times mais fracos, times bobos, pontos bobos. Mas também valorizar o porquê a gente não está perdendo pontos. O entendimento de um elenco mais forte eu acho bem relevante. Acho bem relevante também o ponto que o Atlético volta a ganhar quase o automático. Não estou falando que o Atlético ganha a hora que quiser e eu acho que esse pensamento pode prejudicar muito a equipe. Mas em 2019, tinha alguns jogos que a gente sabia que o Atlético ia ganhar. Goiás em casa, Fortaleza em casa. Eram jogos assim que em algum momento poderia trazer alguma dificuldade, mas o Atlético ia ganhar. A gente sabia que de uma maneira ou de outra, o Atlético chegou até a meter uma sequência de 4x1. Acho que o Vasco foi 4x1, o Fluminense foi 4x1 em 2019. Então era muito confortável jogar na arena, era muito confortável jogar num certo estilo de jogo, porque no final das contas eu acho que a gente entendia mais ou menos o que ia acontecer. Hoje a gente entende o que vai acontecer. Em alguns momentos existe um ponto fora da curva. Mas pelo menos o 1x0 está ali já no imaginário do torcedor, do cara que acompanha o Atlético. Entender que em algum momento você vai ter uma segurança defensiva para sustentar uma falta de afirmação ofensiva é um mérito. É fudido. Então o trabalho que de 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota, trata a vitória como primordial, trata a vitória realmente como meta. Eu acho que tratar a vitória assim, com carinho, tratar a vitória com cuidado, faz com que a vitória venha mais para você. E quando você vai acumulando vitórias nesse campeonato, em algum momento você vê que você está brigando por libertadores, você pode estar até brigando por título. O Fluminense foi assim. O Fluminense foi errando muito pouco. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é isso. Não maximizar acertos, mas minimizar erros. Porque sempre vai ter alguém errando mais do que você. Sabe? A gente vê o Inter tomando o 5x1 do Fortaleza. Por que o Inter tomou o 5x1 do Fortaleza? O Inter é pior que o Fortaleza? Não. Mas o Inter errou. O Inter teve um jogador expulso no primeiro tempo e abriu essa brecha. Você teve outros casos aí de alguns times que perderam ponto. São Paulo perdeu ponto para o Atlético Uniense. O Corinthians perdeu ponto para o Atlético Uniense. Quando a gente enfrentar o Atlético Uniense, espero que a gente pontue. Espero que a gente faça um bom jogo. Então, no final das contas, rapaziada, não acredito que o Atlético seja uma merda de time, como muitos acreditam. Não acredito que o Atlético seja o melhor time do mundo, como outros acreditam. Mas eu espero do fundo do coração acompanhar todos os jogos com vocês, vendo um time competitivo, disputando cada bola, não deixando nenhum jogador adversário se sentir confortável e um time corajoso para buscar a vitória. Pode ser uma vitória de 1x0, eu não vejo nenhum problema. Mas, para a gente chegar na final da temporada sonhando, ninguém vai lembrar que a gente chegou lá por causa de 1x0, por causa de 2x0, por causa de 3x0. A gente quer ver o pote de ouro depois do arco-íris. Entendendo o pote de ouro depois do arco-íris, ele exige muito, ele exige muita eficiência, ele exige muita eficácia, ele exige muita sabedoria, ele exige muita experiência. O Atlético vem mostrando ter várias dessas qualidades. Então, fazendo um resumão do vídeo, elenco, adaptabilidade em vários estilos de jogo, joga fora de casa, joga dentro de casa, muda aqui, time titular, time reserva, mas vai se adaptando às circunstâncias da partida, amizade com a vitória, e principalmente, não perder pontos bobos. No final da temporada a gente pode ver um Atlético num lugar muito legal. É aquilo, como o Guardiola fala, um campeonato se vence nas últimas 8 rodadas. Mas ele se perde nas 8 primeiras. Então, para a gente chegar com alguma expectativa nas últimas 8 rodadas, a gente não pode desperdiçar o campeonato agora. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.